Música 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 Eu estou fazendo uma placa agora para colocar programações para as pessoas saberem a sequência de shows porque sempre se perguntam o que jogo está rolando agora, o que jogo não está rolando. E também a gente sempre anuncia o Sede Sentado aqui na sexta-feira. E é isso, vamos estar fazendo os vídeos de cobertura do evento também. Temos um pessoal aqui fora que veio para gravar um documentário sobre a Casa Fora do Eixo e vai entrevistar uma galera. Já fui, acelera, evolui, foi blusa da da Rui, foi calça da Ciclone, é camiseta, é comerme, estilo, muda o nome, bombou. Virou mania entre os pivete, favela, fashion league, espelho de mobilete, aspiriguete, para pra te ver, mas vale uma mina firmeza. Bota a mão pra cima e vem, favela tá no ar. Sem panela, sem jabá. É só os meninos bons que trabalham e fazem um som, pode o parque e não dá outra. Favela tá no ar. Sem panela, sem jabá. Deixe o swing, é fácil de mentir. Só se seu corpo e deixe sua mente ir. Essa mistura é o que se faz tossir. Vem nessas vociências, deixa o som de mim. Mas eu quero ver você dançar. Quero ver, quero ver. Essa batida, a noite é minha.